Uma das coisas importantes das ações armadas urbanas, no meio da cidade, é que mesmo que o regime quisesse ocultar, haver um estrondo e rebentar uma bomba na Praça de Londres era impossível, como foi no Ministério do Trabalho, durante a noite, era impossível ocultar isto. E isto era um dos objetivos da organização, que era um acontecimento de surpresa, que a população tinha que tomar conhecimento… E que depois se espalhava, não é? Espalhava-se tanto, que eu estou a falar da Praça de Londres, fui eu que fui lá escolher o sítio onde a bomba era colocada… Foi dentro do edifício? Fui dentro do edifício. Como entrou lá? Pois entrei. Estas puderes ter lata. Fingiu que não era nada consigo, mas alguma coisa lá… Subi para ali fora, fui à casa de banho de um, havia lá uma carpeta enrolada e escolhi. Mas aquilo só rebentou uma vez. Mas um colega meu, que era gestante de medicina e que tinha alugado um quarto ali naquele bairro que fica ao pé da Praça de Londres, naquele bairro social, a relato dele atual é que rebentaram várias vezes várias bombas. Porque é qualquer coisa que fica assim. É o ato e a lenda em si. E depois o regime tinha naturalmente que publicar, que deixar publicar e ser publicado. E isso eu penso que foi uma coisa que abalou bastante o regime. Nesses diferentes momentos, nessas diferentes circunstâncias das prisões, do isolamento, de estar a colocar uma bomba, sentia medo? Sentia. É muito importante, para mim é muito importante dizer isso. Eu tive sempre medo. E muitas vezes agora, depois do 25 de Abril, eu pergunto às outras pessoas envolvidas na luta armada, ao Mortágua, ao Raimundo Narciso, ao Carlos Antunes, tiveste medo, tinhas medo. E tenho sempre a sensação que eles tinham menos medo do que eu. Mas tinham. Mas tinham. Porque eles a mim já me disseram que tinham. Mas era uma coisa que não era falada. Não era falada. Isso é outra questão. Ninguém assumia o medo. Se calhar também era uma forma... É uma forma de o vencer, talvez. Tentar vencer. Mas qual foi o seu medo maior, Isabel do Carmo? Era de ser presa. E depois era presa. Mas... Era de ser presa ou era de ser presa e ficar no isolamento? Porque eu li numa entrevista que deu que o seu terror maior era o isolamento. Era, era. Em relação ao isolamento, eu fiz o... Quero acrescentar aqui uma coisa. É que eu fiz o Magneira. Eles deixavam entrar... Livros. Ah, café. Não, não. Livros. Isso era ótimo. Não. Deixavam entrar café e havia água quente. E houve um dia em que fiz café todo o dia. Fiz um disparate. E fiquei uma espécie de intoxicação. Fiz uma espécie de intoxicação por café. E realmente isso para mim foi muito perturbador. Perturbou muito. É, é. Muito perturbador. Mas sim, eu tinha medo era disso.